Mano, por que que todo vídeo com o começo tem gente dançando? Oi galera, eu o Rei Port e esse aqui é o Tio Pony Para de dançar caramba! Para! Para! Tá galera, a gente tá num mapa de terror bugado Não ligue pra aquele negócio ali né Tio Pony? Que Tio Pony? E aqui a gente tá com a dona Francisca, só que... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pelo ali, as cachaça dela O que que é isso aqui? Olha aqui Para de dançar! Vamos lá Para de dançar! Vamos tirar um mapa, vem Vem Eu tô com medo É um mapa de terror, dá pra abrir isso aqui? Não Olha Como é que a gente vai? Para de dançar! Ai merda Ele vai ter que fazer comigo Vulei Ai merda Ele vai ter que fazer comigo Vulei Ai merda Qual é? Ai É um poço Dá pra dirigir o carro? Ó Censurade, né? Ó a Bob Civerny Vão entrar aqui Essa porta não está trancada Acho que tem alguma presa Aqui ó Aqui Tio Pony Como é que foi? Aqui Ah, peguei O que tu pegou? Uma arma e uma bateria Uma arma? Uma bateria e de arma Ah, tá Deve ter alguma arma nesse mod Dá pra pular Não, é aqui Ó, olha o que eu encontrei Aqui ó, tem uma nota Ó, deu uma de ping Tá Veja pelo enriquecimento de coisas De crime Essa é a minha parte favorita da costa Escutou isso? Uhum Morre Morre Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Ai Vai se o gordo Vai se o gordo Peguei Aqui é uma arma Equipa shotgun A gente pegou uma shotgun Equipa shotgun Cadê a shotgun? Tu tem que equipar ela Tem aqui No teu inventário Já tá aí Tem aqui Tem que pegar shotgun Ae O cara tá com uma shotgun Não sei A Dona Francisca aqui é dois Aqui ó Escontrei O seu time meteu A chave tarvando O que é tarvando? Ai Ai O que? Onde fica perto daqui ó Fica aqui Vem cá Vem cá Vem cá onde eu tô Fica aqui ó Parado aqui Fica aqui parado aqui ó Onde eu tô perto Vem pra frente Ah Tá Vem Vamos entrar aqui ó Ó Clica aí Bonito Oh meu Deus Oh meu Deus Ele tava comendo Catch up Tá gente Não é Tem nada né Tem nada Olha aqui tem um quadro Caraca E essa pessoa Olha o tio pone galera O tio pone Aqui ó No quadro Ó Vírus Infector Que? Pig? Peguei uma Cágua Master Aqui A boa Acho que Master Opa Abriu uma porta Aqui hein Aqui ó Volta aqui Trás Volta aqui Trás Caramba A gente conseguiu abrir Todos os quartos Vem cá Olha ali o casal Morreu junto Caraca Ele sem quadro Que bonito Ah não Eu senti uma coisa Ai que dentista Não é que não Pode lá Tem uma risada Lá mano Ó Vamos tentar chamar ajuda Olá 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 Eu queria gravar uma mensagem Não tem nem o rádio Eu tô olhando aqui Quanto de minuto Tá faltando aqui no vídeo Vamos abrir aqui Tá Aqui não faz Tô sentindo que tá preso Do outro lado Do outro lado Sabe quem sabe Que se tu clicar é Se tu ligar a lanterna Se tu ligar a lanterna Não é F Sabe disso Atira Atira Ai Tá nos queimando Vai Tem coisa Queimando Um gordo O cara só passou O cara quebrou Toda na ladeirinha Dá pra abrir Opa Tio pode abrir aqui Dá pra abrir aqui Dá Tem um servidor aqui É do cagando de medo É claro Tá É do cagando de medo Sério Caraca Tô meio morto aqui embaixo Abate o fone Meu senhor Você realmente tá com medo Tô Mano Tô cagado Que bateria Eu peguei Peraí Vai ele explorando Aí Tem mais A gente explorar Sozinho Né Esse quarto É que eu tenho que ver Agora eu vou Oh 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 Olha Meu vamos levar esse corpo junto com nós Tio Pô olha ali cruz 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 Ramirez cruz Ramirez tem nada Tio Pô não é só um hotel abandonado aqui não tem nada de errado não, aí tu abre essa porta e tem o demônio Tá cego pra mim, que susto Ai, que susto Eu me susto, eu me susto, eu sofri Caramba Encontrei uma pistola, hein Equipa a pistola, vem equipar a pistolinha Pé de cabra, pega o boquê de cabra Ae, a gente tem o pé de cabra agora Vambora Vai pegar uma revolta Ae Ai Quebra aqui tipo O que? O cara que? O cara que? Um satanismo aqui Ai, anda Anda, anda, anda Eu tô mais com medo desse erro do que desse mapa aqui Garrafa da essa porta Você é um vilão Ai meu Deus Que o Pony interage com aquela ali Que interage Vai embora Vai embora Oh Susto Susto Olha na frente Meu Deus Aqui Tá morrendo de medo Meu Deus Entra na piscina Entra na piscina Entra na piscina Mano, esse é realmente nosso especial de Halloween Ai A impressão minha é que ele se mexeu Eu vou bater isso aqui Tá com lixo nesse treco Que ajuda a quebrar aqui como é de cabra aqui ó Eu vou dar uma bazuca né Voltamos pro erro Ah, não Te deu uma volta Meu Deus Oh Quebrei o vidro Quebrei o vidro Não, não pega a bazuca Não pega Usou o pé de cabra Pega o pé de cabra Dá pra abrir essa porta aqui? Tá com uma coisa não Escutou isso né Tá com uma coisa não Não Uma mulher Gritando Tio Pony Que? Que merda aquela Olha na frente Oi? Vem, vem, vem Acho que ele quer nos ajudar E aí tio Pony Que merda Tá atrás de um quadro de uma criança Vambora, vambora Tá atrás de um quadro de uma criança Mano daqui será que a gente vai? Que bom A gente veio da onde? Agora me perdi A gente veio daqui né É, a gente veio daqui É Deixa eu traçá-la Ué Vem cá Vem cá Dá pra ligar esse gerador? Aqui tio Pony Vira aí Saída Tá me dando vibe já off live Quebrando essas portas aí né Ó Acho que é chique isso aqui hein Chique né É muito chique Ó, dá pra gente tomar banho aqui ó Vamos tomar um banhinho O laboratório Dá pra gente ligar o radio Ó a câmera Ah não, vai dar uma de FNAF né Tio Pony Tio Pony, olhei lá na câmera Tinha um bicho na câmera Eu vi Tio Pony, fica aí né É melhor tu cair Não Como é que a gente sai daqui? Corruption Ah, tem que clicar aqui ó Ah, eu vou clicar Aí labirinto essa Mata Tio Pony, mata Ajuda, me ajuda a matar Eu não vou pegar uma bazuca aqui né Mato Ah, ele morreu Ai Matei, matei Sabe tu Vamo por aqui Vamo por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Ah tô cagada Tô cagada Tô pegando munição É pra... É pra trás Eu não acredito Eu tô muito cagado Tá, vamos ver pra cá. O jogo tá começando a trancar. Não tô me dando. Acho que tem alguma coisa aqui. Jesus, venha na minha casa. Jesus, abençoe meu amor. Jesus, abençoe meu amor. Jesus, abençoe meu amor. Jesus, abençoe meu amor. Não entra naquela 20, pelo amor de Deus. Tá dentro. Vamos procurar esses erros logo. Vamos sair. Então... Eu falei que seria legal a gente jogar esses mapas de... Escutou isso ou eu tô louco? Não, 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 não. Nem rola. Esses bichos tão gritando, tio Pony. Acho que a gente vai ter que me bater uma batalha. Já prepara a shotgun na minha mãe. Já prepara a shotgun na minha mãe. Vou dar a shotgun. Vou dar a batalha. Estou preparando a bazuca já. Não, é bazuca. Não, é a bazuca. Uma cozinha. Olha o que a gente vai comer hoje, gente, Bony. Olá, galera. Hoje estamos aqui. Volta aqui. É o nosso show de cozinhar. Hoje a gente vai cozinhar uma p... Falando... Que bichão era aquele? Era um xeré que... Numa revolução que nunca a gente viu. Esse corredor é muito roxo, né? Eu não vou. Vamos limpar. É, que reto. Vai, vai pra frente. Vai. Para de dançar. Não. Deixa eu pôr, Nhi. 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 Por que que essa sala tem um monte de caveira nos olhando? Vem, vem. Pega a lachada. Vou pegar a lachada. Agora a luz dentro do meu quarto. Xeré, ativa a estrela. Ativa a estrela. Ativa a estrela. Esse bichão tá dando, Nhi. Caramba, esse bichão tá dando. Caraca. O monstro legendário foi destruído. Graças a tudo, tio Pony. Equipa o first. Equipa a shotgun. Equipa a shotgun. Não, não vai me matar, Nhi. O cara é com a bazuca na parte de hoje. Oi? Oi. Capítulo finalizado. E aqui, o que que a gente vai? Continuando o capítulo 2. Então, galera, se vocês querem que eu te pune... Ai!